Falando um pouco disso, você disse que a gente acabou nem entrando na história aqui da Wood Instrumentos. Wood Instruments ou Instrumentos? É Wood Instrumentos Musicais Limitada. Beleza. Só a primeira parte que é em inglês. Vocês fizeram a fábrica no Espírito Santo em que ano? Vamos lá. Em 1997, eu já conhecia o Zé Eduardo. O Zé Eduardo era o luthier que fazia artesanalmente instrumentos, guitarras e baixos. Qual era a marca que ele tinha? Não tinha a marca? Wood. Ah, já era a marca Wood. A Wood era a marca que o Zé Eduardo tinha. Então, eu conheci o Zé porque eu queria um baixo. Enfim. E, a partir daí, a gente foi conversando e vendo e decidiu-se, depois de muita conversa, para não alongar, a gente ia investir na Wood, montamos uma empresa chamada Wood Instrumentos Musicais Limitada, abrimos o CNPJ. Em que ano? Em 1997. Ok. E faríamos instrumentos em série com qualidade. O que o Zé fazia na época? Ele pegava sinal, como muitos luthiers fazem. Ele pegava o sinal, ele comprava o hardware no mercado. Era muito difícil ter isso na época no mercado, era complicado. E ele ia fazendo um instrumento com aquilo. Então, os instrumentos da Wood, na época do Zé, na época artesanal, eles eram instrumentos que tinham hardware e captação de alto padrão. Mas, às vezes, era AMG, às vezes, era Sem Mordanca, o hardware era Schaller, às vezes, o hardware... Eles já usavam um hardware chamado, uma ponte chamada Que Vem, que era de um cara que fazia lá no Sul. Enfim, não tinha um padrão. A gente passou a padronizar. Eu viajei com o Zé Eduardo no início de 1998 para a Music Mess, na Alemanha, para a gente ver... Fazer um benchmark. Essa parte, é. Não, vamos ver o que a gente vai usar nos instrumentos. E eu tinha na minha cabeça AMG e Schaller. E aí, ele já tinha feito para o Nico Assunção o baixo? Sim. O Zé tinha feito baixos artesanais para o Nico há um tempo. Que já era similar a esse aqui? Você vai mostrar aqui para a galera. Não, esse aí é mais... Pega para a gente remitir o baixo. Esse aí é similar ao último instrumento que o Nico teve, que foi já da fábrica. A gente vai chegar lá, mas vai contando... Então, aí chegamos lá e o Zé tinha falado, não, tem uma marca nova japonesa chamada Gotô, que pode ser legal e etc. Eu não conhecia, não. A gente viu. E, enfim, esse é o modelo que se chama Master Classic 6. O último baixo que o Nico teve, que foi feito na fábrica, ele já tinha essa faixa central de madeira, que era de Gonçalo Alves, na época. E, então, esse instrumento passou a ser o nosso padrão, com essa faixa central. Ele todo de pau marfim, com essa faixa central, essa captação. O que mudou nesse para o baixo do Nico foi a ponte, porque o hardware da Gotô saiu de linha. E esse aqui é a edição de aniversário de 25 anos, que está com roupa de gala, que é o traste de SCAR EVO Gold 57-110 e a corda alemã da Optima Strings, que ela tem banho de ouro 24. Eu, quando conheci a Optima, perguntei, mas banho de ouro, qual é a vantagem? A vantagem é que o ouro não oxida. Isso aí é legal. Essa corda já tem quanto tempo que você tem ela no baixo? Não, essa eu botei agora, mas a primeira que eu ganhei deles e botei num Scorpion de aniversário, ela durou uns dois anos. Tudo bem, não era um instrumento que ia ser tocado e tal, mas, assim, ela dura bastante. E o som também? O som é o som de corda. Depende, não tem uma grande diferença para uma corda de... Ele é mais para a corda de níquel do que para a corda de aço. E a porta daqui, cara, para ficar mais confortável para você? Tipo aqui, assim? Não, em pé, de repente, para você falar um pouco das especificações. Eu vou. Esse é o baixo que vocês estão vendendo. É, esse é o baixo... Na verdade, esse é o baixo que é o instrumento mais procurado, que é o baixo que as pessoas... Aquele baixo do Nico. Entendi. A gente chegou a fazer um modelo assinado do Nico em 2014. Mas, enfim, a gente, na Musique Messi, padronizou Gotô e AMG e fizemos os primeiros Scorpion e a gente começou a fazer isso no Espírito Santo. Mas hoje, se o cara quiser comprar esse baixo, ele compra? Não, hoje ele compra. Por encomenda? Inclusive, esse aqui ele pode comprar porque esse baixo não tem dono ainda. Ok. Ele vai estar na feira, né? E... E como alguém poderia comprar? Entrar em contato no... Ah, é... Pode entrar em contato pelo nosso Instagram. Pode entrar em contato pelo... No Instagram tem o WhatsApp da Wood, né? Você pode revelar o preço? Eu posso. Esse instrumento aqui custa R$ 21.800. Ela vai com a corda, inclusive. É, com a corda. Esse é o modelo que... O hardware hipshot, né? Isso aqui foi uma modificação que eu fiz. Aquela que eu cheguei a comentar com você que eu quase me arrependi. Não é? Pô, legal. Mostra de novo aí atrás. É a corda trubar. Olha só, cara. Ela entra trubar. Ela entra pelo corpo, né? Por quê? Porque ela... Na verdade, porque a ponte permite isso. Isso dá uma coisa... Eu nunca fiz um teste de dois instrumentos idênticos com a corda trubare e a corda sem ser trubare para dizer alguma coisa. Mas eu não acredito que seja tão relevante em termos de timbro, de sustenho isso aqui. Mas tem gente que diz que passando trubare... E como eu só falo do que eu sei, eu não sei. Nunca fiz o teste, né? O dia que eu fizer o teste, eu te conto. Qual é a madeira principal dela? Palmarfim. Palmarfim no meio. Isso aqui deve ser uma embuia. A gente usa qualquer madeira escura. Ah, tá. E porque o palmarfim é pesado, o projeto original tem um fundo de cedro para deixar ele um pouquinho mais leve. A escala é de ébano africano. A escala desse instrumento clássico é ébano africano porque o do nico era de ébano africano, então a gente passou a fazer assim, tá? Engraçado, o palmarfim foi a madeira que a gente começou a utilizar muito nos nossos primeiros instrumentos. A gente fabricou no Espírito Santo de 1997, em 1999, em 98 ainda estávamos no Rio, de 1999 até 2002, em 2002 em Friburgo até 2003, o braço dos modelos escorpos, era palmarfim. Entendi. Por que que era palmarfim? Porque lá atrás a gente começou a usar o palmarfim. Por quê? Porque as pessoas usavam palmarfim. E por que as pessoas usavam palmarfim? Porque esteticamente parecia com o maple. Era mais próxima, né? Entendi. Depois da retomada em 2013, 2014, eu fiz questão de usar outra madeira. Que é uma madeira mais exótica. Esse é um baixo que é especial, modelo especial, né? Mas vocês têm o Scorpion na linha, não é linha de montagem, mas no catálogo e o Master. Não, a gente tem... Esse é o Master, esse é o modelo Master, esse é o Master Classic. O que que é o Master Classic? É o modelo clássico. É o que a gente faz desde... Ok. Que é todo de palmarfim com essa configuração e esse hardware dourado e fim de palmarfim. Ok. O Classic, ninguém mexe nele. E tem o Master Elite. O Elite, ele é o Master com outras configurações de madeira. Normalmente, mogno... É mais barato? Ele custa um pouquinho menos. Porque, assim, o que encarece ele mesmo, você vê, o mogno custa mais do que o palmarfim. Mas o instrumento, ele custa um pouquinho menos porque o hardware dele, em geral, é preto. E o hardware preto da Repichote custa consideravelmente... Na verdade, o dourado custa consideravelmente mais do que o preto. Entendi, é. E esse baixo tem mais colagens do que o outro, então o tempo de produção de mão de obra, ele é mais curto. Ok. Então, ele custa um pouco menos. Um Master Elite padrão de mogno com isso aqui de roxinho, né? Ele... O preço dele está de seis cordas, igual a esse, com hardware preto e com a mesma captação e tal. Ele está R$ 19,600. E esse está R$ 21,800. E esse está R$ 21,800. Eu nem incluí o preço da corda e do traste, porque, por enquanto, está... O modelo 25 anos, a corda e o traste vão de lambuja. Só tem um. É, só tem esse. 25 anos, só tem esse. É o primeiro que a gente fez. O lançamento... Na verdade, o modelo faz 25 anos no ano que vem, em 2024. Mas a feira é agora. Sim. Então, nós vamos lançar o modelo 25 anos na feira. Então, e eu já tenho uma ou outra pessoa querendo, perguntando, querendo saber, né? Gente de fora. No dia que eu resolver fazer realmente propaganda da UD, talvez tenha mais gente querendo. Mas é uma coisa que, assim, eu queria muito fazer esse instrumento desse jeito, fazer uma coisa impactante para esse modelo, porque esse modelo é um modelo muito simbólico nosso. A gente, quando retomou a UD, em 2013 e 2014, o Scorpion, por exemplo, o Scorpion foi repaginado. Inicialmente, eu repaginei o Scorpion com a ajuda do João Gravina para a gente... Porque, assim, o hardware da Gotô, que a gente usava antes, ele saiu de linha em 2010, que era o hardware que era usado pelo baixo, inclusive, do Nico Assunção. E entrou no lugar da ponte 510B, a ponte 404SJ, que era uma ponte mais fina, é uma ponte muito superior à 510B, tá? Mas aí a gente passou a mexer um pouco no Scorpion. O Scorpion tinha esse rebaixo aqui e a gente tirou para adequar mais o instrumento à produção em série. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cache, você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.